Música Sê mij waar kreeg je mens Nog op blootrein soos der Tia ari na vira, ni alirimira Puntikikam Ik se hiko na goudrein mama Mabuntikikam ipopahandas Uwela, uwela, uwela Onsis puntikikam Ik se hiko na goudrein mama Akoop die hekel, die poppe gaan da Uwela, uwela, uwela Onsis puntikikam Ik se hiko na goudrein mama Akoop die hekel, die poppe gaan da Uwela, uwela, uwela Onsis puntikikam Uwela, uwela, uwela Uwela, uwela, uwela Uwela, uwela, uwela Uwela, uwela Uwela, uwela Onsis puntikikam Uwela, uwela Uwela, uwela Uwela, uwela Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. O das vai, vai, namontes tu Quem se eu não é todo o reino Mamãe, eu não quero que você tenha Vela, 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 você se monta em casa Aqui com ela do de rígula, mas o dia que a gente não pode dar. Vela, 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 onde está a gente não pode dar. Aqui com ela do de rígula, mas o dia que a gente não pode dar. Vela, 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 Eu vou te mostrar pra você que é clave Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto